Nós crescemos como humanos à medida em que vamos gradativamente nos comunicando com o plano espiritual. E graças a essa percepção, nós também temos a informação de que os conhecimentos que nos impelem à evolução transcorrem de lá para cá, do plano espiritual para o plano físico. Então, vários estudiosos surgiram ao longo da história da humanidade a respeito da questão da mediunidade. Alguns se utilizando da própria, outros se utilizando da mediunidade de outrem, mas vemos que tudo isso culmina no século XIX com a publicação de O Livro dos Espíritos. Fora dali, nós vamos ver, já no final do século XIX, a ciência se debruçando, a ciência materialista, a ciência que não admitia a possibilidade da existência dos Espíritos gradativamente se aproximando do assunto da mediunidade. Daí é que surgem estudos e esforços, os mais variados, como o da metapsíquica, da parapsicologia, a psicobiofísica, a psicotrônica, as transcomunicações instrumentais e tantos outros esforços que tentam compreender o que realmente acontece diante de um fenômeno dito paranormal. Dito paranormal porque nós, Espíritas, sabemos que são fenômenos normais, não são paranormais. no final do século XIX, se destaca uma figura muito ímpar, que é a figura de William James, que além de se debruçar sobre o assunto espiritual, publicando sua obra, talvez a mais famosa de todas, A Variedade das Experiências Religiosas, ele também se debruçava sobre o tema das emoções, sendo considerado o autor da mais importante, porque primeira, das teorias das emoções, que é a teoria James Lang. Tem esse nome justamente porque ali próximo, na Europa, um outro autor, é bom lembrar, ele estava nos Estados Unidos da América, mas na Europa, lá no hemisfério norte, um outro autor chamado Carl Lang, também chega às mesmas conclusões de William James a respeito da questão da emoção. E daí o nome dele, graçar na história da psicologia, como sendo o pioneiro do estudo das emoções, vindo a ser questionado e corroborado por diversas descobertas e evidências científicas a respeito do que ele propunha sobre emoções. Mais adiante, vemos estudos os mais interessantes, como, por exemplo, um estudo empreendido por um psiquiatra brasileiro, um psiquiatra fluminense, chamado Alexander Moreira Almeida, que no ano de 2005, conclui o seu doutoramento na Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Lotufo Neto, no qual ele estuda a fenomenologia e a saúde mental, utilizando-se, para tanto, de médiums espíritas. Olha que interessante. Porque supostamente os médiums espíritas nos códices da psicopatologia e da psiquiatria seriam ou esquizofrênicos, porque psicóticos, porque estariam distorcendo a realidade com a suposta mediunidade impossível para a leitura do marmista, ou estariam, na melhor das hipóteses, fazendo uma dissonância cognitiva na forma de uma dissociação da identidade, uma dissociação da personalidade, fazendo com que outras personalidades, que, na verdade, seriam supostamente partes da própria pessoa, se manifestassem através do seu eu consciente. Só que o que Alexander Moreira encontra no seu estudo é exatamente o oposto. Os médiums espíritas estudados de um famoso centro espírita da cidade de São Paulo foram submetidos a inúmeras baterias de testes às salas parametrizadas, tudo isso sob extensa evidência científica com bastante confiabilidade, com bastante fidedignidade, estudos realmente muito sérios, e ele percebeu que os médiums espíritas, que supostamente ou eram esquizofrênicos, ou eram dissociados, histéricos, na verdade tinham uma saúde mental superior à da população geral. E chegou a, inclusive, estipular estatisticamente qual seria o índice de saúde mental dessas pessoas. Elas são 10% mais saudáveis mentalmente do que o resto da população. Informação ímpar porque acaba corroborando, acaba confirmando a hipótese de Kardec no livro que é o Espiritismo, e posteriormente publicado também em O Evangelho segundo o Espiritismo, claramente sendo publicado anteriormente na Revista Espírita, de que o Espiritismo previne transtornos mentais, previne a loucura, e previne também o suicídio. Por quê? Porque nos ajuda a encontrar um sentido nas nossas existências. Nos auxilia a perceber um significado no nosso sofrimento. E, como diz Victor Franco, eu tenho um porquê esforço ou quebra. Então, quando a doutrina espírita nos traz uma tarefa existencial, ela nos fortalece mentalmente, nos robustece diante dos desafios da vida e nos faz conseguir enxergar além do que está óbvio. E isso gera em nós mais saúde mental. Mas quantas não são as pessoas que sofrem ao surgirem os primeiros rudimentos da mediunidade? E, estudando isso, um psiquiatra tcheco radicado nos Estados Unidos chamado Stanislav Grof, com o auxílio da sua então esposa, Cristina Grof, publicam livros ímpares trazendo ao mundo pelas vias da psicologia transpessoal o conceito de crise de emergência espiritual. Que seria o quê? Seria basicamente a percepção de que algumas pessoas passam por um sofrimento psíquico intenso porque surgem conteúdos espirituais na sua vida. Surge uma sede por espiritualidade, religiosidade, existencialidade. E isso é clode muito frequentemente de maneira a bagunçar um pouco as emoções, mas sem jamais desarticular a possibilidade de contato da pessoa com a realidade. E aí, com isso, Grof estabelece diferenças entre as crises psicóticas, os transtornos mentais severos e persistentes, e as crises de emergência psicoespiritual, ou crises de emergência espiritual, que trazem, na verdade, na maioria delas, questões mediúnicas não compreendidas, porque muito frequentemente essas pessoas sequer ouviram falar de Allan Kardec, de doutrina espírita, ou quejandos. Com isso, a gente vai gradativamente abrindo os olhos para perceber que muito frequentemente nas nossas questões emocionais, temos aí também uma influência espiritual. Olha que interessante. Quando a gente lê, por exemplo, o livro dos Espíritos, a gente vai aprender de maneira muito clara, Kardec, de maneira muito lúcida, muito didática, traz lá na questão de número 459 a seguinte pergunta. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações ao que os Espíritos de escola incumbidos de trazer a doutrina espírita ao planeta respondem. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha pra isso, hein? Que riqueza de resposta. resposta. E aí, se a gente pegar, por exemplo, um livro, para explicar essa pergunta, o livro Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, no volume 9, ele traz justamente essa pergunta e diz que os Espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Os encarnados muito mais do que se pensa. Ele vai estende a resposta dos Espíritos dizendo que estamos constantemente sob a influência dos Espíritos desencarnados e se nós bem analisarmos, nós notaremos que estamos também sob uma grande influência dos nossos companheiros encarnados. olha que interessante. E ele diz que esses encarnados em todos os lados em que nos movimentamos ainda quando crianças, por exemplo, nós somos ali a influência dos pais, dos amigos, dos professores. Quando crescemos, a gente vai ter a influência dos companheiros, a influência dos mestres. quando somos trabalhadores, vamos ter claramente a influência dos nossos supermães e, sobretudo, a influência das leis do país em que nós vivemos. Miramês continua dizendo que nós nunca devemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. não conseguiríamos nos desligar disso. E ele diz que nós estamos sempre sob a influência principalmente do Cristo, de Jesus de Nazaré. E nisso nós devemos ter uma grande honra, diz Miramês. Ele vai dizer então que o médium espírita consciente dessas influências passa então a perceber com mais intensidade pelas suas sensibilidades a presença do mundo espiritual, a guiar ele como médium e entre ele e os seus guias espirituais, os seus mentores espirituais, se estabelece então uma permanente corrente de comunicações de uma maneira tal em que as ideias se fundem umas com as outras, prevalecendo as ideias do ser superior que nos auxilia. É bom que o instrumento terreno, o médium, se prepare por todos os meios justamente para que ele possa ajudar o plano espiritual a trazer essas verdades eternas ao plano físico. E aí Miramay segue dizendo que o evangelho haverá de ser conhecido em espírito e verdade por todas e o médium é utilizado justamente para isso. Ele diz que é o Cristo voltando para a humanidade em outros moldes, na verdade, na feição divinamente solar, palavras de Miramay. Os seres humanos ainda somos demasiadamente ignorantes no que tange ao espírito. E aí Miramay vai dizer que pode-se dizer que o ser humano sabe porque ignora até mesmo o próprio corpo que utiliza como instrumento para sua evolução. E aí ele afirma de maneira categórica que a doutrina espírita é uma força da luz que tem a missão de influenciar a humanidade como um todo em um grande empenho justamente para que os povos possam por sua vez modificar as suas estruturas íntimas desde o gesto mecânico até as batidas rítmicas do coração desde a vida celular mais ínfima até o conjunto orgânico. E aí Miramay diz que quando se muda o modo de viver e a posição mental tudo no entorno começa a mudar também. E se o universo é harmonia palavras de Miramay somente vivemos bem sintonizados com o universo porque Deus é justamente essa harmonia em cada passo que nós damos em cada instante da nossa existência nós estamos sempre acompanhados por inúmeros espíritos que nos auxiliam observando justamente o que nós fazemos ou às vezes é bom lembrar atrapalhando as nossas ideias. Por quê? Porque a escola é completa diz Miramay não falta o de que precisamos justamente porque se nós trabalharmos no campo interno a gente vai necessitar semear o bem necessitar semear o amor semear a fraternidade e certamente que o mal em torno de nós vai desaparecer justamente por não ser atraído por nossos pensamentos à medida em que nós semeamos esse bem e assim Miramay completa dizendo que morrerão as paixões inferiores e com elas vai morrer também o orgulho vai morrer o egoísmo e aí convém que a gente anote que nós vivemos sobre a influência que nós pedimos através da nossa oração através dos nossos sentimentos e Deus sendo toda bondade sendo todo amor nos concede exatamente aquilo que nos as companhias que nós convidamos para estarem conosco Deus nos permite porque somente dessa maneira nós nos educamos e é justamente por conta disso que as influências ocultas são mais intensas do que nós imaginamos me perdoem alguém me ligou justamente sobre essa influência que o amor do criador para toda a sua criação se expressa nós não estamos separados de nada do mundo tudo está interligado desde o átomo até os mundos que circulam no infinito e ainda mais temos Deus sempre palpitando dentro de tudo inclusive de nós mesmos com a sua mensagem viva de amor como aponta Miramês se nós queremos queremos se nós quisermos sentir essa presença espiritual dentro dos nossos corações nós precisamos passar a amar também como o próprio mestre Jesus nos ensinou que dessa maneira nós veremos raiar no mundo interno a alegria pura provinda da fraternidade que justamente nos atinge através dos raios de luz do coração de Deus olha que mensagem bonita de Miramês para nós para nos inspirar e já que me inspiro nesse momento também eu trago o livro Leis de Amor de Emmanuel que traz perguntas e respostas quando é perguntado a ele o que ocorre aos desencarnados que malbarataram os tesouros da emoção e da ideia e aí Emmanuel responde categoricamente que quando desencarnados nós não fugimos às regras se nós malbaratamos os tesouros das emoções e dos pensamentos na terra nós deambulamos nas esferas espirituais como doentes da alma olha que fala impactante e ele vai dizer que essa doença da alma traz uma perturbação que ensambéce que enlouquece e somos fadados a reaparecer na alma e consequentes entranharem nos tecidos orgânicos do nosso cérebro com bem a nossa vestimenta física ou seja já dos transtornos nós o próprio mano alma e coração também vai dizer de maneira muito brilhante que as nossas instruções emocionais quase sempre decorrem da nossa reluta em aceitar os aspectos menos agradáveis que acontecem em nossas vidas e a palavra emoção é interessante lembrar isso a palavra emoção se refere a o latim que é na verdade uma junção do ex movere mover para fora emoção significa basicamente isso significa mover para fora ou seja expressar o que está dentro é na verdade uma resposta orgânica olha que interessante tem uma semelhança aí com a mediunidade se a gente pegar o livro dos médiuns a gente vai ver de maneira muito clara que a mediunidade é um atributo do corpo é um atributo do organismo físico que inclusive não tem relação direta com a moral às vezes você pode ter uma mediunidade ostensiva incrível e não ter um bom uso dessa mesma mediunidade porque você não tem moral e isso não tem a ver uma coisa com a outra porque a mediunidade é um atributo físico então a emoção também é apesar de ter conteúdo cognitivo do mesmo jeito que a mediunidade é um atributo orgânico como é que você reconhece perguntaria William James que está com medo de uma determinada circunstância você olha para seu corpo você percebe como seu corpo está reagindo o coração bateu mais forte a mão ficou suada esfriou a têmpora deu ali aquela formigada a boca secou deu um frio na barriga deu caroara nas pernas a gente tremeu nas bases como diz o baiano e aí a gente percebe tem algo ali que está mexendo comigo é o momento que eu reconheço isso me observando observando o meu corpo mas também observando quais são os pensamentos que me vêm quais são os sentimentos que me chegam o que é que vem de conteúdo cognitivo e esse olhar vai me fazer perceber que na verdade meu corpo está ali mobilizado para uma ação seja para fugir seja para enfrentar circunstância eu estou mobilizado isso graças ao nosso sistema límbico é bom lembrar que os mamíferos têm dentro do cérebro chamado sistema límbico que é o sistema emocional e nós seres humanos especificamente como mamíferos superiores que somos utilizamos essa roupagem física e podemos tomar consciência das nossas próprias emoções e com isso geri-las olha que importante geri-las é preciso gerir as emoções mas Roberto Carlos está certo quando ele canta que o importante é que emoções eu vivi a gente não sente emoção é bom lembrar eu me lembro de uma aula de processos psicológicos básicos quando ainda estava na graduação de psicologia na UFBA lá no ano de 1996 quando a professora falava exatamente isso a emoção é vivida não é sentida não dá pra você dissociar do seu corpo então é algo vivido algo vivenciado e Roberto Carlos foi em cima quando apontou isso na sua canção então com isso a gente vai chegar num grande contrassenso na doutrina espírita qual seria esse contrassenso existem alguns autores inclusive autores da minha predileção como é o caso de Carlos Juliano Torres Pastorino o escritor iminente famoso talvez tenha o livro espírita mais lido do mundo né que é o bestseller Minutos de Sabedoria que sim é um livro espírita apesar de ser editado pela editora Paulina né mas é um livro espírita e aí nesse livro a gente vai perceber que ele se notabiliza mas existem outros tantos livros espíritas dele a respeito de mediunidade e um em especial que estou estudando agora atualmente às sextas-feiras às 19h convido a todos e peço que convidem a outras pessoas sempre às 19h nas sextas-feiras no canal do YouTube chamado Raciocínios Espíritas de meu amigo Flávio Santos que eu sou um colaborador voluntário e lá a gente está estudando essa obra e todos os vídeos estão disponíveis para quem quiser assisti-los e já chegamos a metade do segundo volume terminamos de estudar o Sermão da Montanha na verdade terminaremos agora na sexta de estudar o Sermão da Montanha que está lá no volume 2 do livro Sabedoria do Evangelho e é justamente nesse volume que Pastorino expressa a opinião dele a respeito das emoções ele vai falar do Pai Nosso dizendo que quando dizemos para Deus perdoar as nossas faltas como nós perdoamos aqueles que nos fizeram faltas ele aponta que há um equívoco na tradução ele diz que na verdade na tradução original do grego não seria perdoar seria livrar das faltas que é diferente porque para Pastorino perdoar tem um conteúdo emocional envolvido e aí Pastorino nesse momento que fala sobre isso apresenta exatamente o fato de que para ele as emoções vão ceder lugar à lógica e ao raciocínio olha que interessante essa visão ele vai dizer que as emoções ainda nos identificam com o organismo físico e que portanto vão ser amadurecidas para sentimentos nobres e isso leva ao uso lógico desses fatores emocionais em prol do nosso processo evolutivo com isso ele está dizendo que não é para a gente estar robustecendo a nossa emotividade e sim para a gente estar transformando a emotividade na expressão dos nossos sentimentos e aí com isso ele propõe justamente já que a emoção tem a ver com o nosso organismo físico que a gente se desidentifique do organismo físico porque o caminho da humanidade é o caminho da desmaterialização só que existe uma controvérsia aí existe aí um ponto que é bastante controverso por exemplo se a gente pega o evangelho segundo o espiritismo a gente vai encontrar lá um item chamado a piedade que é assinado por alguns espíritos e o primeiro deles na verdade é o espírito Michel em algumas traduções colocam como Miguel Michel em francês aí a gente vai ver que na verdade esse espírito vai trazer que não dá para que a gente se esqueça de viver a emoção nobre da piedade porque negar-se impedir uma circunstância que nos mobiliza emocionalmente a sentir a emoção nobre justamente aí da piedade da misericórdia a dó a gente poder sentir isso é parte do nosso processo de identificação com o amor divino o espírito Miguel vai dizer justamente o fato de que nós aí nesse momento não podemos sucumbir à indiferença porque indiferença sim seria um problema seria a expressão do egoísmo mas sim nós precisamos vivenciar essas emoções nobres olha aí que divergência como é isso a gente fica com quem eu acho que não existe uma divergência real há uma complementaridade entre as duas posições Emmanuel vai dizer justamente que a emoção cria a ideia olha que fala interessante e aí a ideia plasma as ações que é inclusive a visão que William James aponta na sua teoria que a gente falou e aí a gente vai gradativamente percebendo que a resposta para essa dubiedade é influência espiritual ou é processo emocional e quem disse que não podem ser as duas coisas quem disse que influência espiritual muitas vezes nos levam a influência espiritual nos leva a processos emocionais os mais diversos porque o espírito frequentemente tem ali a intenção das nossas emoções para criar ideias e daí plasmar ações eu falo ações não apenas reações Jona de Ângeles no livro dias gloriosos vai dizer que nós necessitamos parar de apenas reagir para aprendermos a agir se alguém pisa no nosso carro a gente pisa de volta ainda coloca o dente encerrado assim toma miserável sangue de aratanha só que aí Joana nos convida ao invés de reagir precisamos aprender a agir e aí para encerrar nossa fala eu me lembro da história de Dona Maria Modesto Cravo que traz uma perspectiva bem interessante a respeito dessa diferença da ação e da reação ela estava passando por um processo de enfermidade severa e não sabia o que tinha porque havia frequentado diversos médicos e nenhum deles conseguia diagnosticar o que é que ela tinha como doença até que alguém convida ela para uma reunião espírita e ela resiste porque ela de uma família tradicional da sociedade da sua cidade e ela não queria ser confundida com essas pessoas esses tais desses espíritas olha que preconceito que ainda existe hoje em dia infelizmente e aí depois de muito resistir ela resolve se permitir e fazendo o tratamento espiritual da casa espírita que ela passa a frequentar ela se cura da sua enfermidade e se sente profundamente tocada pela mensagem que ela tem lá e se torna uma voluntária daquela casa se tornando espírita resultado as suas amigas da alta sociedade passam a rejeitá-la ela cai em ostracidade que no dia do seu aniversário antes era uma grande amiga lhe oferece um presente de aniversário ela sente ali um arrobo d'alma meu Deus que maravilha eu recebi um presente quando ela vai abrir o presente um belíssimo vaso de louça inglesa uma porcelana inglesa belíssima mas ela toma um susto quando ela abre aquele vaso em fezes ela fica muito triste com aquela atitude da antiga amiga e aguarda o dia do aniversário da amiga e nesse dia ela vai com um buquê de flores rosas chilenas lindíssimas aveludadas abertas lindas e coloca um bilhetezinho ela diz assim amiga obrigado pelo presente no meu aniversário com ele eu pude adubar a minha roseira e agora eu lhe ofereço o resultado disso isso é agir em vez de reagir porque se fosse um Danilo na sua inferioridade botava um PS e um lá porque cada um dá o que tem de melhor no coração mas não era um Danilo era uma Maria Modesto Cravo que traz com muito carinho uma grande lição para nós para o nosso crescimento em vez de reagir emocionalmente de maneira desregulada ela soube usar bem a sua emoção e tocou de tal maneira amiga que ela terminou se tornando também espírita então que as bênçãos do nosso amado mestre Jesus nos façam enxergar através do nosso processo de autoconhecimento quando estamos vivendo perturbações emocionais quando estamos sendo alvo de influenciação espiritual e quando uma coisa leva a outra porque frequentemente é o que acontece que assim seja um grande abraço queremos agradecer por mais esse banquete dizer que o que você nos trouxe aí é muito significativo e nos estimula algo que nós sabemos que é extrema necessidade que é o estudo você falou do autoconhecimento isso é algo extremamente importante para a gente estar podendo fazer inclusive essa mediação entre o que nos pertence o que é de Raimunda as emoções de Raimunda as inquietações de Raimunda e o que é do mundo espiritual principalmente se eu passo por esse processo de mediunidade e se não sou médium ou extensiva mas estou nesse caminho e nesse trabalho e nesse dia a dia poder compreender que eu preciso fazer esse trabalho de autoconhecimento até para ter eu não gosto muito dessa eu acho muito repetido é uma vida de uma qualidade de vida agora eu falo mais uma vida de qualidade né e dentro das casas é necessário que a gente estimule e outra questão que você eticamente não coloca aqui mas de dizer até pela profissão que você atua mas de dizer que as terapias que aí estão com os profissionais estão para nos ajudar quando nós precisamos fazer esse mergulho interno esse processo e que não é demérito procurá-los porque às vezes a gente tem essa ideia equivocada de por ser espírita a doutrina vai dar conta de tudo a doutrina vai nos fortalecer para que nós possamos entender inclusive que essas aí estão para nos ajudar né então esse tema que é um tema rico um tema forte um tema que é para seminário nós agradecemos a forma como você trouxe com leveza com uma 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 facilidade de linguagem para um público que é diversificado porque aqui nós temos espíritas simpatizantes curiosos e você trouxe algo que instigou também a necessidade de buscar e quando a gente assiste a uma palestra que nos instiga a buscar informações elas nos permitem realmente entender que esse processo é um processo que a gente melhora os nossos padrões quantos de nós chegamos aqui hoje com angústias com sentimentos conturbados com essa inquietação de que com a culpa eu sou espírita eu não posso sentir eu não posso viver eu não posso ter pensamentos e sentimentos e necessidades que eu acho que a doutrina tem que dar conta e aí vem a doutrina para me educar para me dizer trabalho autoconhecimento se permita higienize sua mente higienize seu coração que você nos trouxe essa oportunidade então em nome da Casa Chico Xavier eu agradeço por mais essa colaboração e tenho certeza que Dulce que é quem faz esse trabalho esse movimento já lhe convidou para mais um momento conosco que você possa estar nessa colaboração positiva sobre esse trabalho que você falou do raciocínio eu acompanho e também digo aos que estão nos acompanhando que possa fazê-lo porque também é um momento onde a gente se oportuniza a melhorar os nossos padrões vibratórios a colocar as pessoas se oportunizar ela e que